Fez com uma janela. Uma janela, tá. Eu vou tentar aqui. E aí mostra a sua tela e depois você põe em tela cheia, que aí aparece. Tá. Selecionar janela ou tela, isso, né? Tá. Deixa eu ver, selecionar aqui. Eu vou lá, eu acho que é isso. De volta. Ele não está me permitindo, não. Deixa eu chamar de novo aqui o Wesley, que ontem que ele conseguiu. Pois é, engraçado. Você permite, parará, aí ele não está permitindo, sabe? Porque ele não permite nem... Ele só tem, agora não. Ele não deixa eu ter a outra opção permitir, sabe? Tá bem estranho. Isaac, você lembra qual que é a opção que o Wesley te deu ontem? Olá, professor. Oi. Você tem que selecionar uma dessas janelas e aí vai liberar a opção. Que só fica... É que ela não aparece, entendeu? Então, aí quando você clica em uma dessas janelas que apareceu aí... Ah, aí ela vai permitir. Aí isso é a opção liberada. Porque aí isso eu fico cancelando. Ah, entendi. Ah, já apareceu aqui para a gente. Gabriel Melis está apresentando. Perfeito. Ok. Então, agora eu vou para a apresentação, ver se ela apareceu aí. Confirma para mim ou não? Tá, sua tela preta. Você está apresentando para todos. Mas ainda não apareceu sua apresentação. Não? Tá. É estranho. Nada, nada? Não, ainda não. Poxa vida. Não. Bem, eu vou diminuir aqui. Não deu certo. Até agora eu continuo na mesma tela. Tá. Eu vou fechar o PowerPoint, abrir ele de novo. Perfeito. E vou tentar, porque de repente ele tem que estar conectado na hora, sabe? Vamos ver de novo se ele aparece lá. Tá. Por isso que eu não estou fazendo a apresentação. Eu vou parar a apresentação e vou de novo tentar. Vamos lá. Você disse que é uma janela, né? Então, eu vou tentar de novo uma janela. Vamos ver se ele me aparece. Ah, tá. Agora sim apareceu. Porque ele não estava ativado. Então, imagino que agora vocês vão ver. Agora sim. Perfeito. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Porque aí vocês veem todos. Bem, pessoal. Que bom que deu certo, né? Eu quero agradecer ao convite do pessoal que organizou o curso, né? A Lusca, o Wesley, né? Para mim é uma satisfação grande ver o curso chegando na sua décima edição, né? Algo que começou já em 2006. Então, né? É bacana, né? Que a gente possa estar com essa tradição, né? Sendo mantida e levada à frente, mesmo com os desafios atuais, né? Eu vejo agora que o número de participantes aumentou bastante, né? É um formato completamente diferente. Mas é bacana, né? Que a gente possa agregar, então, mais pessoas, né? A esse evento, né? Uma situação bem interessante. Bem, eu vou falar um pouco, né? Sobre o grupo de minha especialidade. Eu acompanhei algumas das palestras, né? A palestra de abertura do professor Rodrigo Feitosa. Foi legal que ele fez uma introdução, né? De todos os membros do programa, né? De professores do curso pós-graduação. Então, ele já, né? Adiantou um pouco isso, né? Então, como ele falou, eu trabalho especificamente com a Menopra, né? A gente sempre vai conhecer mais grupos específicos, né? Por isso, a gente sempre recebe o nome do especialista, né? Então, eu me considero especialista, né? De alguns subgrupos de Menopra. Mas, ao longo dos anos, né? Da minha carreira, eu fui me interessando um pouco mais, né? Sobre o grupo como um todo. A gente, claro, aqui, né? Tem esse papel de ensinar, né? Então, as disciplinas e as atividades que nos envolvem, né? Acaba levando a ter... Tentar ter, né? E adquirir uma visão mais ampla, né? Sobre o grupo como um todo. Mais recentemente, eu não vou falar muito disso, né? Mas uma das linhas de pesquisas, né? Que eu acabei agregando ao meu trabalho é o trabalho com pósters. E isso também leva, né? De certo modo, né? Te obriga a conhecer melhor, né? Eles vão te ajudando a conhecer melhor o grupo, né? Vão te dando mais informações. E isso vai expandindo o conhecimento. Eu vou tentar agregar um pouquinho disso na apresentação de hoje, né? Esse slide aí revela, né? O que... Eu gostaria de focar aqui, né? A gente tem um grilo aí, né? Todo mundo está vendo. E no lugar da perna direita dele, né? A gente tem essa coisa esquisita aí, né? Presa, do lado. Mas que com um pouquinho, né? De associação, a gente logo entende que é uma larva de um imenóptero, né? Então, o que a gente vai falar é exatamente isso, né? Evolução, essa característica de muitos imenópteros de parasitarem, né? Outros artrópodes, né? Então, é esse o tema principal. Na parte inicial, eu vou falar um pouco mais das características dos imenópteros e depois a gente entra especificamente, né? Nessa peculiaridade e que nos faz sempre, né? Associar o nome da ordem com essa característica deles de serem parasitóides. Eu vou explicar isso mais pra frente. Bem, eu sempre falo, né? Que os imenópteros, claro, são a ordem das vespas, tá? Então, o nome principal popular que a gente usa para se referir aos imenópteros como um todo são vespas. Mas alguém pode perguntar, mas o professor e as formigas e as abelhas, né? É, eu respondo, né? De maneira bastante objetiva, isso sinta de que abelhas e formigas nada são do que vespas modificadas, né? Então, quando a gente olha lá nos conjuntos, elas basicamente são, continuam sendo vespas, né? Mas por terem uma biologia, uma morfologia bastante peculiar, a gente acaba dando destaque a elas, né? E separando do restante das outras vespas, né? Mas elas continuam sendo vespas, né? Na origem, vamos dizer assim. Então, é importante, né? A gente sempre lembrar disso. O grupo é extremamente diversificado, eu coloquei esses dois slides, né? Que foram usados no capítulo de menópolis, de insetos do Brasil, onde a gente tem, né? Essa diversidade de formas, de tamanhos, eles não estão aí em escala, né? E com muitas morfologias distintas, né? E representando essa grande diversidade que a gente tem dentro de menópolis. Eu vou falar um pouco das características principais do grupo, né? E, então, eu gostaria de colocar aqui, eu vou tentar falar um pouco mais rápido nessa parte introdutória, para a gente ter tempo, né? De completar a apresentação toda e chegar, né? Possivelmente, poder, pelo menos, conversar um pouco. Bem, as características principais, né? O menópolis são holometábolos, eles são basicamente animais, né? Insetos terrestres. O tamanho é bastante variável, né? E eu faço questão de colocar isso, né? Porque eles vão desde 140 microns até corpos de 7 centímetros. Então, o recorde de inseto, do menor inseto, ele está em menópolis. E é esse bicho aqui, ó. Eu acho que o mouse deve estar aparecendo aí para vocês, né? É uma coisa extremamente esquisita, é um macho de uma vespa, ele não tem asa, praticamente não tem olhos, né? E ele é que tem esses 139 microns aí de comprimento, ok? E a gente tem coisas também bastante pequenas, né? Aqui uma outra vespa, né? Claro, comparado também com o que é o menor coleóptero conhecido, né? Mas se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, isso é um ameba, né? Isso aqui é um paramécio, eles estão representados aqui na mesma escala, né? Então, só para ilustrar isso, né? De que em vários grupos de inseto, incluindo os menópolis, a gente teve essa gigante, né? Uma redução gigante de tamanho, né? É até contraditório falar. Os menópolis, de uma maneira geral, eles vão ter, né? Mandíbulos e dentes envolvidas, então o aparato bucal é do tipo mastigador, mas eles também têm maxilas e lábio, né? Formando um aparato lambedor, tá certo? Então, essas características aí, né? Formam um conjunto de aspectos morfológicos, né? Característicos do grupo. Os palpos são livres e multiarticulados. Eu coloquei essa imagem aqui para mostrar isso, né? Como que os palpos em alguns grupos são tão desenvolvidos que a gente consegue ver exatamente, né? Toda a homologia aqui com uma perna. Isso não é uma perna, tá certo? Isso é um palpo. Então, tá aqui a coxa, o trocântico, o fêmur, a tíbia e o tárcio, ok? Isso são os palpos maxilares, né? De uma vespa. Então, é impressionante, né? E a gente, em poucos grupos, vai conseguir ver essa similaridade, né? Indicando a homologia serial aí, né? Do aparato bocal com as pernas, né? Como eu falei, né? Esse aparato bocal, ele é do tipo mastigador lambedor. Então, a gente tem aqui, né? A vista de uma vespa, né? Em vista frontal, com essas mandíbulas enormes, né? Que ela vai utilizar bastante, né? É um inseto social, um menópolis social. E aqui também ela sugando, né? Uma gota de líquido, enfatizando essa parte, né? Do aspecto lambedor do aparato bucal. Ela consegue fazer isso, ela tem esse clipe muito grande, né? E aqui dentro tem uma bomba, né? Então, a faringe, ela tá sugando, né? Então, esse clipe muito grande aqui é pra justamente acomodar, né? Uma bomba aqui dentro. Como eu falei, né? Os celos e óleos compostos, né? Os olhos aqui compostos, grandes. Os oscelos, né? São aqueles olhos simples aqui em cima. Praticamente sempre presente em dose menor. Uma outra característica interessante que eles têm é essa aqui, a perna anterior deles, né? A gente consegue ver o que é chamado, né? De um aparato de limpeza das antenas, tá? Então, né? Isso daqui é o esporão da perna anterior, né? Uma estrutura que existe, né? Em muitos insetos. Mas aqui, esse esporão, juntamente com essa modificação aqui do primeiro tarsombra, né? Formando como se fosse um pente. Ela é utilizada, né? Então, aqui mostrando várias formas, né? Vários bichos diferentes, né? É sempre o esporão trabalhando com essa pente aqui do basitarse, tá vendo? Sempre tem um pente aqui, um pente. E isso daqui, né? Nesse conjunto, tá certo? Ou seja, o esporão trabalhando junto com o pente do basitarse, eles formam uma estrutura que é chamada de estrigilo, né? E esse estrigilo é onde o inseto passa a antena, né? Então, ele vai passar a antena ali naquela região, usa a perna anterior para passar a antena e limpá-la, né? Remover sujeira. Vocês devem ter estudado, talvez, em outros grupos, né? Lepidotra tem, né? Outros grupos têm maneiras de como limpar a antena, né? A antena é o órgão principal, né? Sensorial dos insetos, né? Então, eles têm que deixar ela sempre, né? Em condições funcionais. Então, a limpeza é algo extremamente importante, né? Para os insetos, de uma maneira geral. Existe uma outra característica morfológica também importante, que vai se perder, mas que basicamente está presente nos grupos mais basais, é que é o chamado de trocantelo, né? É esse pequeno triângulo aqui na base do fêmur. Então, a gente tem aqui a coxa, né? Essa região até aqui, essa estrutura, né? Aqui de estipulação é o trocantel. E depois aqui começa o fêmur. Mas na base do fêmur, a gente tem essa pequena região aqui, né? Como se fosse um esclerito à parte, mas não é. Ele é simplesmente uma diferenciação. Até hoje não se sabe por que os inenópolis, né? Desenvolveram essa estrutura aqui. Talvez tenha a ver com resistência, né? Com permitir que essa articulação tenha mais força. Algum aspecto aí que precisa ainda ser investigado, né? Uma das coisas mais marcantes do inenópolis é a avenação, né? Então, como as asas, elas apresentam, né? Esse sistema de veias, né? É aqui. É claro, né? O grupo como um todo tem dois pares de asas membranosas. Daí o nome, né? Imenótera, né? Quando o Liria deu o nome, ele estava pensando exatamente nisso, né? Nesse aspecto membranoso das asas, né? As asas metatorásticas, elas são sempre menores, tá certo? Do que a asa mesotorástica. E elas vão ficar presas umas às outras por uma série de ganchos. Então, o imenótera, quando ele está voando, ele é funcionalmente dita. Porque as duas asas batem em conjunto, né? Então, basicamente, toda a força, né? Que é usada para produzir o voo em imenótera, ele vem do mesotórax, tá? Então, onde encontra o primeiro par de asas, é onde está toda a musculatura de voo. O metatórax praticamente não tem papel no voo, por quê? Porque a asa posterior, ela vai ser impulsionada pela musculatura do mesotórax, ok? A denação alar, ela é relativamente reduzida. Às vezes, em geral, simples, não multiplicadas. E uma outra característica importante é essa mancha aqui que a gente observa na asa, né? Que ela se chama de pterostigma, né? Estigma de mancha e pteroasa. Então, é uma característica muito importante dos imenótera, né? É essa presença aqui. Ela nada mais é do que um alargamento das veias, né? Que formam essa região, né? Então, aqui dentro circula a hemolinfa, do mesmo jeito, né? Que vai passar a hemolinfa aqui nessas outras veias. Com relação à simplificação das asas, é importante chamar a atenção aqui, né? Que esse é o padrão mais desenvolvido de venação de imenótera, tá? É dessa criatura aqui que está do lado, né? A gente não vai encontrar nenhum imenótero vivo e nem fóssil que tem uma asa com mais veias do que isso daqui, tá certo? Então, daqui pra frente, vamos dizer, né? A evolução do grupo levou à redução. Então, eu vou mostrar esses exemplos, né? Onde a gente vai tendo mais e mais redução. Uma coisa que já, né? Os paleontólogos já descobriram há bastante tempo e é praticamente uma regra, né? De evolução de insetos é que, uma vez perdida uma veia longitudinal, ela não ganha de novo, tá certo? Então, um inseto, né? Se ele perdeu uma veia dessas principais aqui, né? Que a gente chama das veias longitudinales, ele não vai ganhá-la de novo, ok? Não tem como fazer isso. A gente não tem tempo para discutir isso, né? Mas é algo bem estabelecido. Então, vamos dar uma olhada aqui no que são os âmbulos, né? São aqueles ganchos que estão presentes na asa posterior e que permitem que ela agarre, né? Uma borda reforçada da asa anterior, tá certo? Então, elas vão se prender assim, né? Uma borda da asa anterior aqui e os ganchos se prendem aqui e fixam. Então, durante o voo, elas vão bater conjuntamente, né? Esses ganchinhos aqui são chamados âmbulos, ok? É uma característica, né? São cerdas modificadas, extremamente esclerotizadas, né? E com esse formato bem peculiar, né? De gancho. Então, como eu falei, né? A venação é relativamente simplificada, mas pode ficar mais simplificada. Então, a gente vê aqui embaixo, né? Alguns grupos, aqui o equineumônio, aqui o monomáquia, né? Que tem uma venação ainda, né? Com bastante veias, mas já reduzida em relação àquilo que eu mostrei. Até grupos, né? Que começam a perder, você tá vendo? Aqui na base ainda tem algumas veias tubulares, né? Algumas veias tubulares. E aí, depois vão perdendo, vão perdendo, olha. As veias vão praticamente desaparecendo. Claro, tem grupos que não tem... A gente olha e não vê nada, tá certo? Mas, né? Os bichos mais reduzidos normalmente vão ter pelo menos uma veia principal ainda, né? Que se mantém aqui e que percorre a asa, tá ok? Porque, então, como eu disse, né? Esses insetos aqui, né? Eles perderam e não tem como adquirir mais essa venação primitiva aqui do grupo, ok? Uma característica também interessante dos imenóperes, que estão presentes em outros grupos, mas é bem característica, é a pégula que recobre a base das asas, né? Eu vou mostrar aqui, você tá vendo? É uma plaquinha, né? Bem aqui do lado, é um esclerito, que vai se diferenciando, né? E forma essa asa, essa pequena estrutura aqui que cobre a base das asas aqui. Pégula, né? Vem do latim, que é pequena telha, tá? Então, é como se fosse um telhado aqui, né? Uma telhazinha cobrindo a base das asas. Uma outra coisa também que tem nos imenóperes, mas que tá presente só nas linhagens basais, é muito característica, é o chamado sencro. Ela é um par de estruturas que estão aqui, né? No metanoto, sabe? Tem essa daqui e mais essa daqui, né? Elas estão aqui no metanoto, lateralmente, e elas, né? É uma estrutura bem peculiar. Elas vão ser perdidas nos apócritas, né? Eu vou falar bastante dos apócritas, então os apócritas não têm isso. Mas todos os grupos basais de imenópera têm sencro. Quando a gente vê aqui em barreduras, tá vendo? Tem essa estrutura aqui, ela é como se fosse uma mofada, né? Então, aqui, aqui já é reduzido, né? Mas elas estão aqui, aqui tem o sencro, isso é um orúcido, né? Mostra ainda que eles têm o sencro. Num aumento maior, o que a gente vê são essas pequenas escamas, né? Que formam, assim, em centenas de escamas. Se a gente fizer um corte também, né? Dá pra ver que elas são pequenas escamas, baixas, né? E, basicamente, o papel do sencro é permitir com que a asa, quando o inseto está em repouso, né? Ou seja, quando as asas não estão batendo, ela está sobre o corpo, elas fiquem mais estáveis. Existe uma região das asas posteriores que vão segurar, vão aderir ao sencro, tá? Então, ele permite com que o seto, ele caminhe, né? E faça esse movimento, sem que a asa fique se movimentando, tá? Então, ela vai permanecer e vai fazer essa estabilidade ali na asa. Bem, tem algumas peculiaridades também, agora, né? Com relação ao tórax e o abdômen desses insetos, né? No caso, o menópolis. E uma coisa muito interessante dos menópolis, aqui, que é a primeira característica, é que o pergo abdominal 1, que é esse daqui, ele está sempre fundido ao metaposnoto. Eu não vou entrar em detalhe aqui com o metaposnoto, mas ele é uma regiãozinha aqui, né? Do final do metanoto. Então, essa parte aqui, em todos os menópolis, não articula, tá? Então, não existe uma articulação entre o primeiro segmento abdominal e o tórax. Ele já é fixo, ok? Outra coisa também que é bem peculiar é que os menópolis perderam o externo abdominal 1, que eles não têm, tá? Então, quando a gente começa a contar aqui, existe um pergo, né? Que é o pergo 1 do abdômen, mas, se vocês olharem, não tem o externo 1. Ele foi perdido. Mas eles têm, claro, o pergo 2, e aí eles vão ter o externo 2 aqui correspondente. Ok? Né? 3, 3, e assim por diante. Então, quem está descasado é o 1. Vocês vão perceber que isso vai ter uma consequência bem importante na evolução do grupo, quando eu falar um pouquinho mais lá para frente, tá? O opositor de menópolis, ele é basicamente o que é chamado de ortopteroide, alguns também chamam de lepismatoide, né? Referindo-se aos idêntomas, né? As traças, e basicamente, né? Ele tem esses gonopoxips, as gonopófises, né? Bastantes envolvidas nos dois segmentos onde tem, né? No oitavo e no nono. Então, é um opositor que tem características muito parecidas com grupos mais basais de insetos, né? Com toda a linhagem lá, né? Muito dos ortopteroides. Ok? Então, a gente vê aqui um pouquinho mais, né? Mostrando esse opositor, esse aqui é um urúcio, um cirícida, né? Eu vou falar bastante sobre eles. Aqui, né? Um outro esquema mostrando todo o sistema de articulação aqui, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o opositor, né? A gente tem também algumas características nas larvas, né? Eu vou mostrar um pouquinho ali umas larvas, mas elas têm esses chamados estemas, né? Ou estematas, muitas vezes, né? No plural do latim, correto é estemata, né? Mas a gente é portuguesou e chama de estemas, né? Quando eles estão presentes, que são nos grupos basais, né? Que tem larvas fitóficas, ele vai ter uma única unidade. Isso é importante, né? Mencionar, porque muitas vezes, nesses grupos mais basais, que são fitófagos, você olha e fala assim, ah, nossa, que lepidóptero será que é esse? Né? Porque a gente olha e vê uma larva sobre uma folha, se parece uma larva de lepidóptero. Pessoal, peço desculpa que em cima do meu apartamento está sendo feito alguma coisa, não sei quantos barulhos vocês estão escutando, mas eu acho que não vai atrapalhar muito. Então, né? Quando a gente acha essas larvas e está confuso, claro, tem aquelas pernas modificadas, né? Tem lepidóptero, que são muito características, né? Com pequenos crochês e tudo. Inenóptero nunca vai ter isso, tá certo? Mas também, se a gente olhar aqui na cápsula cefálida, a gente vai ver também que, né? Se tiver um único estema, é uma chance grande de ser um inenóptero, né? Enquanto os lepidópteros vão ter uma série de estemas ali. E, por último, aqui, eu queria falar, né? Uma outra característica importante dos inenóperos, que é o chamado sistema aplodipóide de determinação do sexo. Então, basicamente, né? Em todos os grupos japoneses e cidades, tem exceções, mas, né? Servem para a ordem como um todo. As fêmeas são diploides e os machos são aploides. Então, isso, né? Assim, é uma característica muito peculiar em outros grupos de insetos. A gente tem tripes, a gente tem alguns grupos de coleóptero, que tem também esse sistema de determinação do sexo, né? Mas é característico de uma ordem inteira, no caso aqui, os inenóperos, né? Então, o que vai acontecer? Se uma fêmea, né? Quando ela está fazendo a postura, ela libera espermatozoides, para aquele óvulo, ele vai ser fecundado, então ele vai dar origem a uma fêmea. Se ela fizer a postura e ela não liberar as tomatozoides, aquele óvulo, ele não deixa de desenvolver. Ele vai se desenvolver e vai dar origem a um macho. Então, né? Isso é bastante interessante, porque inenópera, né? São os poucos grupos que têm possibilidade a fêmea, ou seja, ela não vai fazer isso de uma maneira consciente, mas ela faz de uma maneira, digamos assim, determinada, né? Ou seja, ela pode escolher se ela quer fazer a postura de um ovo que vai dar origem a uma fêmea, ou um ovo que vai dar origem a um macho. Então, ela tem controle sobre a razão sexual da sua prólina. E isso é extremamente importante, né? Quando a gente vai estudar os insetos sociais, que eu não vou falar hoje. Muito bem. Continuando aqui, quando a gente olha, né? A posição de inenópera entre os holometábulos, né? Eu falei lá no início, eles são holometábulos. As hipóteses até aqui, né? O início dos anos 2000, até um pouquinho mais avançado ainda, né? Indicava que os inenóperos eram um grupo irmão desses dois grupos aqui, né? Usando aqui esse inenópera e o antiliópera. Antiliópera, né? Necópera, Ciponatra e Dictra. E aqui, os tricópteros e os lepidóperos. E eles ficavam separados de um grupo maior, né? Chamados de inenóperida, que incluíam o coleótra e os neuroperóides, ok? Então, né? Os inenóperos sempre eram associados aqui. Nessa hipótese, aqui também, tá certo? Mas já tinha dados morfológicos, por exemplo, esse trabalho de 2004, usando asas e articulações, né? Das asas, mostrando que os inenóperos têm peculiaridades que mostram que eles seriam um grupo irmão dos outros holometábeis, ok? E aí, os dados moleculares, né? Aqui, né? Um trabalho de 2009, com apenas seis genes nucleares, já mostravam isso, olha. Tá aqui os inenóperos saindo como grupo irmão de todos os outros holometábeis. Então, isso mudou, razoavelmente, né? Uma perspectiva que a gente tem da evolução do grupo, né? E nos permitiu fazer outras diferenças, né? E, basicamente, né? Trabalhos posteriores de morfologia, também com dados moleculares, mostraram o mesmo padrão, né? E o trabalho, né? Que é bastante conhecido, né? Que foi publicado já em 2014, com dados genômicos, né? Colocam os inenóperos, aí sim, de uma maneira consolidada, vamos dizer, como grupo irmão dos outros holometábeis. Então, essa é a hipótese nossa, hoje, mais aceita, né? Não parece que tem razão nenhuma da gente questionar isso, tá certo? Isso vai ter algumas consequências, eu não vou discutir aqui, né? Em relação ao registro fóssil, outras questões aqui, mas parece bem consolidado essa parte. E aqui, só para mostrar, né? Que, realmente, né? Quando a gente olha essa questão do opositor, e inenópera é o único, né? Que tem esse opositor que a gente poderia considerar primitivo, né? Do tipo ortopteróide, como eu falei, né? Todos os outros grupos de holometábeis, eles vão sofrer modificações, né? E nenhum grupo vai ter esse plano básico preservado. Todos eles vão ter, né? Uma modificação, tá certo? Então, realmente, né? Isso reforça, né? Essa posição dos inenóperos, na posição mais basal. Muito bem. Era isso que eu gostaria de falar sobre a caracterização do grupo. E a gente vai entrar agora, né? No que, digamos assim, é uma das características principais, né? De inenópera, é o parasitoidismo. A gente, novamente, eu vou explicar isso um pouco, né? Por que a gente usa um teatro separado. Então, eu fiz esse slide justamente para enfatizar esse ponto, ok? No dia a dia, a gente sempre fala de vespa parasita, né? Mas o correto, né? Como eu vou acentuar aqui, é vespa parasitoide, ok? Então, se há uma vespa parasitoide, nós estamos falando de parasitoidismo, ok? Quando a gente olha, né? A definição do parasitismo no sentido clássico, né? Ele é uma interação que um organismo vai viver em simbiose com o outro, e ele se alimenta de apenas uma única presa, né? No caso, o hospedeiro, né? Que normalmente a gente chama de hospedeiro. Raramente mais de um, tá certo? Mas existe em uns poucos casos. Sendo que ele é prejudicial no longo prazo, né? Ou seja, um organismo com uma carga parasitária muito grande, ele pode ter prejuízo, mas raramente o parasita vai causar a morte do hospedeiro no curto prazo. Porque, né? É uma razão bem simples. Se ele mata o hospedeiro, ele morre junto, né? Então, o parasita, ele vai retirar, né? Toda a sua nutrição, né? De um hospedeiro, mas normalmente não mata, ok? Quando a gente olha a predação também no sentido clássico, né? Ela é o quê? Um consumidor, né? Que a gente chama de predador, ele alimenta-se de um outro organismo, que é a presa, que se encontra vivo, tá certo? Isso é importante, né? Ele não... Aqui a gente tem que levar em consideração que o organismo que ele está pregando está vivo, quando ele está atacado, e que essa ação do predador vai resultar na morte da presa, ok? Então, isso aqui é um aspecto importante, né? Para caracterizar a predação. Uma outra questão é que a gente espera que um predador, ao longo da sua vida, ele vai precisar de abater e consumir várias presas, tá certo? Então, todos esses predadores clássicos que a gente sempre lembra, os grandes carnívoros, de mamíferos, né? Eles vão precisar ali matar várias presas, né? Uma cobra, né? Um lagarto, todos eles vão precisar de matar várias presas ao longo da sua vida, tá certo? Então, né? Esse seria o parasitismo clássico e a predação clássica. Quando a gente olha o parasitoidismo, ele é curioso, por quê? Um organismo se desenvolve sobre ou dentro do outro, né? Então, sobre aqui ou dentro, né? Que é o hospedeiro, só que ele, diferentemente do parasita, ele vai levar à morte, né? Como consequência direta ou indireta do processo de alimentação. Então, ele vai precisar, normalmente, de uma única hospedeira. Então, nesse sentido, ele é parecido com o parasita. Mas, ele também é parecido com o predador, porque ele leva à morte do predador. Só que ele precisa de um único. Enquanto o predador vai se alimentar de várias, o parasitóide vai se alimentar de uma única, ok? Então, por isso que a gente enfatiza, né? E tenta chamar a atenção, né? Para a gente usar o termo corretamente. Ele não é nem um parasita clássico e nem um predador clássico, ok? Por isso, então, a gente chama de parasitoidismo, né? E o organismo é chamado de parasitoide. O ciclo de vida, né? É um ciclo, eu coloquei dois aqui, simples, né? Muito parecidos. A gente tem aqui o adulto, né? Ela, né? A fêmea vai popular, a fêmea vai procurar o hospedeiro. O hospedeiro aqui é um pulgão, né? Então, ela vai inserir o ovo dentro do pulgão. Vocês estão vendo que é um pulgão pequeno ainda, né? E ele vai sofrer algumas mudas. Está vendo que a larva do parasita está lá dentro, crescendo junto, até que ele chega em uma determinada fase em que ele mata o hospedeiro. Isso daqui, né? Em pulgão parasitado é chamado de múmia, porque o pulgãozinho vai ficar lá, né? Inteiro, com todas as suas partes intactas, né? O exoesqueleto todo preservado, mas ele está completamente morto e tem o parasita, né? Com o casulo lá dentro, ok? Vai passar alguns dias, né? Esse, a véspera vai se desenvolver e ela vai sair daqui e continuar o ciclo, né? Então, é comum a gente encontrar, né? Em locais onde tem um pulgão, alguns indivíduos assim, né? Ou dessa forma, com o parasita dentro, ou depois que o parasita vai sair embora, né? O chamado de uma múmia vazia, ok? Um outro caso aqui que é parecido também, você tem a véspera adulta, ela vai copular, então, né? Vai receber espermatozoides, ela vai procurar um hospedeiro, aqui no caso uma lagarta, ela insere um ovo lá dentro, a larva se desenvolve, né? Mata o hospedeiro, né? E vai sofrer, né? Vai empupar aqui dentro e depois emerge como adulto, ok? Então, esse ciclo aí, né? É bastante conhecido, eu não preciso entrar em muitos detalhes, ok? Uma das importâncias grandes, né? Do fruto, a característica de ser parasitoide e menota é que ele é o maior grupo de inseto parasitoide. Então, aqui dá basicamente pra gente, né? Uma proporção. Mais de 3 quartos das espécies de insetos que são parasitoides são menotras, ok? Depois a gente vai ter um segundo grupo, né? Porque parasitoidismo não evolui só em menota, né? Então, existem espécies parasitoides em outros grupos. Aqui, no caso, o segundo grupo mais diverso é díptera, né? Com grande número de parasitoides. Depois, coleóptera. Até lepidóptra, tricóptera e neuroptera tem espécies que são parasitoides também. Mas como são um número muito pequenininho dentro da ordem, como um todo, a gente normalmente nem fala sobre essa característica nos grupos. Mas os menotras, né? Como é uma característica muito marcante de uma grande parcela dos menotras, a gente dá essa importância maior pra eles, ok? A outra questão também que chama atenção no parasitoidismo em menota é o fato deles atacarem praticamente todos os grupos de insetos e também alguns outros grupos de artrópadas, né? E até casos aqui em nematoda pode ser atacado. Aqui é o lófida, né? Essa tabela aqui, ela mistura duas coisas. Elas não são só parasitoides no sentido clássico. Onde vocês acharem esse forro aqui? Esse forro é de formícele, tá certo? Então, significa que isso daqui não é bem um parasitoide, né? Que tá atacando um diplura, mas é uma formiga que está predando um diplura, ok? Então, ela, né, permite isso. Na verdade, ela mistura as duas coisas. Mas o grande caso aqui, né, quando a gente vai ver, é realmente os grupos, né? Se você pegar, por exemplo, o neuróptero, ele vai ter um grande número de famílias de menóperos que são parasitas dele, ok? Alguns são predadores, mas outros são parasitas, tá certo? Então, né, chama atenção. Aqui estão os grupos, né, não holometábolos, que estão aqui em laranjado. Aqui os holometábolos. E aqui os artrópodos não-insectos, né, e mais os nemátodos aqui, ok? E, claro, tem outros grupos. Então, é impressionante isso, né? Na verdade, o grupo, ele se especializou e aproveitou, né, toda essa diversidade que existem nos insetos, né? E se tornou o grupo principal de parasitoide desses grupos de insetos. Inclusive, os próprios e menóperas são atacados por outros e menóperas. Então, você vê que a lista, né, de menópera apócrita, por exemplo, é gigante, né? Toda família de menóperas tem o seu próprio parasitoide, ok? Então, não tem escapatória, ok? Você vê aqui que eles são também fortemente atacados por parasitoides também, que é menor. Eu vou falar um pouquinho aqui com os tipos de parasitoides para a gente entender um pouquinho melhor algumas das características deles. A gente separa quanto a estratégia de vida, né? Ou seja, como a maneira como o parasitoide interage com o seu hospedeiro, né? Eles são classificados, e essa daqui é a classificação principal. Qualquer artigo que você for ler sobre biologia de menópera parasitoide, a gente vai esbarrar com um desses dois termos. Ou é idiobeonte, ou ele é senobionte. O que isso significa? O idiobeonte, ele vai paralisar o desenvolvimento do hospedeiro, ok? Então, quando ele, a fêmea, né, procura aquele hospedeiro, e ela vai fazer postura, ela também vai injetar substâncias naquele hospedeiro que causam paralisação, paralisa o desenvolvimento dele. Ele não vai mais fazer nada, certo? Ele vai realmente parar o seu desenvolvimento. Não vai se alimentar, não vai fazer mais nada. Ela não mata ele, né? Mas ele não vai se desenvolver mais. No caso de um senobionte, ela paralisa temporariamente, né, para poder fazer postura, ou nem isso acontece, mas depois o desenvolvimento continua normal. Então, naqueles dois esquemas que eu mostrei lá antes, né, tanto do pulgão quanto daquela lagarta, eles eram do tipo senobionte, né? A lagarta continuava o seu desenvolvimento, o pulgão continuou o seu desenvolvimento. Não foi paralisado, ok? No idiobeonte, isso não vai acontecer. Pessoal, eu coloquei esse termo aqui, coinobionte, porque na literatura em inglês, vocês vão achar com esse termo aqui, tá certo? Infelizmente, né, a gente escreveu um artigo com a ex-orientada, né, a professora Ana Maria Dalmolin, explicando por que o correto é senobionte. Isso aqui é uma palavra do grego, que a transliteração para o latim, e no caso para o português, é seno, né? É a mesma coisa de ecologia, né? Todo mundo já viu, e já viu que a raiz grega, né, para eco é oikos, né? Mas você não fala oikos, está escrito oikos, mas a pronúncia correta é ecos, tá certo? Ninguém fala oikologia, né? A gente fala ecologia. Mesmo em inglês, é ecolat, e não oikolat. Então, usar coinobionte, infelizmente, ficou, né? A gente chama atenção disso, né, quando é possível, que o correto é senobionte, mas pouca gente, né, prestou atenção nisso, e continua ainda usando a transliteração incorreta, ok? Mas é só um parêntese. Vamos voltar agora também para uma das divisões, né, importantes dos parasitoides, e que classicamente era utilizada, e depois foi suplantada para essa divisão aqui, entre idobionte e senobionte, né, é o que é chamado de ectoparasitoide e endoparasitoide. Então, um ectoparasitoide, né, o nome já se desenvolve sobre o hospedeiro, e o endoparasitoide desenvolve-se dentro do corpo do hospedeiro, né? Então, a gente vai ter implicações maiores aqui, o que significa que você vai ter que lidar com todas as defesas, né, se você é um endoparasitoide, com as defesas do seu hospedeiro. Se você é um ectoparasitoide, você, né, tem que, é, ter menos problemas, né, desse tipo, ok? Essa tabela aqui é uma tabela bastante longa, né, do livro sobre a biologia dos parasitoides, né, publicado em 97, por QUIC, né, é uma tabela interessante, porque ela separa exatamente, né, quais características principais dos idobiontes e dos senobiontes, ok? Então, a primeira delas é que os idobiontes tendem, ou seja, quase todos os idobiontes são ectoparasitoides, enquanto os senobiontes são preferencialmente endoparasitoides. Mas não quer dizer que isso possa não acontecer de ter um senobionte ectoparasitoide. Acontece, mais raro, mas acontece. Da mesma maneira que a gente pode ter um idobionte endoparasitoide. É mais raro, mas acontece, tá certo? E aqui ele vai listar uma série de características, né, preferencialmente o hospedeiro está escondido. Ora, se ele vai parar o desenvolvimento, é bom que ele esteja no local protegido, né, para não ter problema de ser atacado por outras coisas, tá certo? Enquanto aqui, né, como o desenvolvimento não for separado, o hospedeiro pode continuar se movimentando, fazendo soteado, porque ele próprio se defende, tá certo? Os idobiontes tendem a ser mais generalistas, os senobiontes mais especialistas, né, e essa especialidade tem a ver aqui, principalmente com essa interação mais íntima que ele tem, porque ele é principalmente endoparasitoide. A paralisia é permanente, né, como eu disse, então, né, uma vez atacado pelo idobionte, ele vai ficar, né, paralisado, enquanto aqui, no senobionte, ela vai ser, não vai ocorrer, ou vai ser simplesmente temporária. O desenvolvimento larval é mais rápido no idobionte, porque ele tem que aproveitar rapidamente tudo, né, para se desenvolver, e aqui, como o organismo é mantido vivo e se desenvolvendo, ele vai ter um desenvolvimento mais lento, tá certo? E tende a ter ovos maiores, ovos menores, que, afinal de contas, são ovos que vão ser colocados dentro do corpo, né, as fêmeas carregam uma quantidade menor de ovos, né, ao mesmo tempo, maduros, e aqui elas têm mais ovos maduros, e assim por diante, tá certo? Eu não vou ler toda essa lista, né, Então, existe, né, é importante essas duas características, né, de separar os parasitoides midiobiontes em senobiontes, justamente por conta dessas várias diferenças que eles apresentam, ok? Muito bem. A outra questão também, né, importante do... de entender melhor, né, a evolução do parasitoidismo em menócrata, é que ele, basicamente, né, quando a gente olha a diversidade de menócrata atual, cerca de 95% das espécies de menócrata são pertencentes aos grupos de parasitoides, enquanto apenas 5% pertence aos grupos mais vazais, né? Então, a gente vê essa assimetria gigante na diversidade do grupo. E isso já dá uma dica pra gente, que possivelmente, né, o fato de ter surgido o parasitoidismo aqui, nesse grupo, né, alterou essa taxa de diversificação, ok? Então, né, a característica, né, de ser se tornado parasitoide causou uma diferenciação maior aqui, uma diversificação maior dentro de apócrata, né? Então, eu vou chamar atenção pra esse termo aqui, apócrata, porque a gente vai falar dele aqui daqui a pouco, né, é só pra entender. Apócrata, né, é esse grupo aqui, tá certo? Que inclui de Stefanóide pra cá. Ok? E esses grupos aqui, marcados em verde, são não apócrata, tá bom? Eu vou chamar ele de grupos vazais, né, ou grupos não apócrata, tá? Então, né, a gente já compreende rapidamente, né, essa questão aqui, só olhando, né, pela diferença do número de espécies, né? Então, o apócrata, né, é um grupo muito, muito, muito diversificado. Esses números, né, já são meio antigos, 2013, né, mas eles mostram pra gente uma proporção, né? Então, o mais importante aqui é a proporção, não necessariamente o número absoluto de espécies. Muito bem. Pra gente entender a evolução do parasitoidismo, a gente tem que conhecer um pouquinho melhor, né, a biologia dos grupos mais basais de menor, né? Então, quando a gente pega, né, esse grupo todo aqui, deixa eu voltar aqui, porque foi muito rápido, né, eles basicamente, né, estão marcados em dedos, porque eles têm uma dieta fitófaga, tá? Não necessariamente, né, vão ser todas biologias iguais, tem várias diferenças aqui, né, mas eles basicamente, né, as lá vão se alimentar de tecido vegetal vivo, né? Então, eles são basicamente fitófagos. Então, eu coloquei essa foto aqui, né, eu fiz essa foto aqui no Departamento de Zoologia, aqui em Curitiba, na entrada ali, né, é uma planta de esquinas, uma macar de ácea, né, sendo consumida por essas lagartas aqui. Por isso que eu falei, né, quando a gente olha isso daqui, a gente pensa, poxa, isso é um lepidóptora que está comendo. Mas quando a gente examina, né, com mais detalhes, a gente pode reconhecer, né, que se trata de um imenótero, aqui no caso da família árvore, né? Então, essa é uma biologia comum desses insetos, né? Eles vão consumir material vegetal vivo, né, para se desenvolver. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, né, mas é um ciclo básico, né? Elas vão consumir, depois elas vão mudar de lugar, vão fazer um casulo, ok? E vão empulpar e nascer os novos adultos, tá certo? A fêmea que vem aqui, né, o adulto vem, escolhe uma planta, ela vai lá, faz uma postura, você vê que ela pôs, é um número grande de ovos aqui, né? Então, isso aqui é basicamente a postura de uma única fêmea, parecido com o que muitos lepidóbitras fazem, ok? Muito bem. Quando a gente olha um grupinho aqui, mais derivado, que reúne a família Chipidride, Silice e Anasielide, Anasielide, não vou nem falar, porque ele tem uma única espécie viva, né, e é um grupo mais importante e antigo, né? Mas, de qualquer maneira, né, quando a gente olha tanto um Chipidride quanto um Sirice, eles têm uma biologia muito parecida. Essas filogenias aqui, não prestam muita atenção nelas não, porque, inclusive, hoje, né, os dados moleculares, pelo genômico, estão mostrando que o Chipidride é grupo irmão aqui de Sirice, Anasielide, ok? Então, a similaridade da biologia que eu vou mencionar aqui é possivelmente devida a realmente eles terem um ancestral comum, ok? Então, eles têm uma biologia bem peculiar, né? Se a gente for olhar, né, aqui é uma fêmea, né, de um Sirice, e é curioso isso, né? Se olha uma viespa, ela está aqui com o opositor, né, isso aqui é uma parte do opositor, mas se olhar aqui, se está vendo essa estrutura escura que entra na madeira, né, ela está fazendo postura, ok? Então, essa postura, vamos dizer assim, ou seja, como ela está posicionada, o corpo que ela está fazendo, é basicamente o que a gente, né, imaginaria que um parasitoide vai fazer. Tá certo? Então, mas será que ela está parasitando alguma coisa dentro dessa madeira? Bem, não é bem isso. O que ela está fazendo, né, quando ela faz postura, ela injeta os ovos dentro da madeira, mas ela injeta também um micélio de um fungo, né, que vai atacar essa madeira, vai começar a fazer a digestão da madeira, e a larva dela vai consumir o quê? A madeira com o fungo, mas ela retira basicamente toda a sua nutrição do fungo que está crescendo em cima da madeira. Então, ela mantém, tanto o cirista quanto o chip híbrido, né, mantém uma simbiose com fungos, né, especializados, que vão atacar essa madeira e ela vai se alimentar do fungo que está desenvolvendo ali dentro. Tá certo? Então, é uma biologia muito peculiar, né, eles são considerados pragas de madeira, né, porque eles causam todos esses danos na madeira, muitas vezes ele mata, né, a árvore, então existe um interesse econômico muito grande sobre o cirista, né, principalmente, porque eles atacam madeira. Então, é uma situação bem peculiar, né, você deixar de consumir material vegetal fresco, né, vivo, e passar a consumir o quê? Um fungo, mas não é um fungo qualquer, é um fungo que está crescendo dentro da madeira, ok? Então, né, eles passam a ser chamados de nicochilófagos, né, porque tem o nico do fungo e o chilo da madeira e a combinação ali, tá certo? Então, isso é uma característica bastante importante, né, que vai permitir a gente entender melhor a evolução do parasitoidismo aqui. É um outro grupo que é, certamente, em termos morfológicos, e hoje, sem dúvida nenhuma, em termos moleculares, que é grupo irmão dos apócritas, é a família orússia, tá? Então, a gente olha, são despas, assim, um pouco peculiares, né, são muito ágeis, raramente coletadas, muito difícil, né, elas têm aqui na região neotropical, deve ter uma distribuição ampla, principalmente nas regiões mais quentes do mundo, mas raramente a gente vê, tá certo? Por muito tempo, não se sabia como é a biologia delas, mas os estudos já, de mais de 50 anos, 70 anos, mostraram definitivamente que elas são parasitoides. Elas não têm, quando a gente olha ali, elas não têm um opositor exposto, tá vendo? Você olha assim, você não vê um opositor, mas o opositor delas é internalizado, é um opositor muito longo, ele é tão longo que ele precisa usar parte do tórax para ficar enrolado, tá certo? Então, durante a postura que ela vai desenrolar isso daqui, e vai fazer com que esse opositor chegue até o hospedeiro. Quem são os hospedeiros? São principalmente larvas de insetos, né, principalmente aqui no caso coleóptero, mas também outros imenóperos que consomem madeira. Quem são esses imenóperos que consomem madeira? Sirícide e Chifidride. Então, basicamente, os orústetes são parasitas de vários grupos de coleópteros e xilóperos, mas também desses grupos de imenóperos, né, que atacam madeira com fungo, ok? Então, isso definitivamente, ainda muito pouco conhecido, tem muitos aspectos da biologia deles que não foram estudados, né, pela dificuldade que a gente tem de encontrá-los, mas, basicamente, esse aspecto de que eles são parasitoides ficou consolidado, ok? Então, né, quando a gente olha, basicamente, né, um Sirícide, um Morúcide, né, aqui um Braconide, e aqui um Stefanídeo, né, esses dois aqui são apócritas, eles estão, basicamente, fazendo a mesma coisa, ok? Estão procurando madeira que tem, né, larvas, principalmente de coleópteros, vivendo ali dentro, onde eles vão parasitar, ok? Só que aqui, ele não está parasitando em menor, né, não está parasitando lá, ele está injetando fungo, mas o comportamento é muito parecido. Então, a gente percebe que a transição, ela é muito sutil, né, Então, nesse ponto aqui, né, eu gosto e acho importante falar que, basicamente, o que foi a mudança principal, né? Você é uma vespa que, né, consome madeira atacada pelo fundo que você põe lá dentro, mas na hora que você faz postura, a sua larva, né, o seu ovo que vai ser colocado ali dentro, de repente, ele vai encontrar o quê? Outras larvas que já estão ali dentro. E ela tem a opção, né, poxa, será que eu deveria comer madeira com fungo, ou será que eu vou me tornar canibal, né, e vou consumir essas larvas que já estão aqui dentro, tá certo? Então, muito possivelmente, né, a origem do parasitoindismo é exatamente isso, né, é um canibalismo facultativo. Eu digo canibalismo porque quando você vai fazer postura em uma determinada árvore, a chance de você já ter a mesma espécie ali é grande, tá certo? Mas é lógico que com o tempo, né, se você vai se tornando especializando numa biologia, você vai, né, se diferenciando e aí você vai atacar o quê? Larvas, né, de outros grupos que estão ali, ok? Mas que estão fazendo aquela mesma biologia. Então, basicamente, né, a gente imagina que essa que foi a transição, né, você deixou de consumir fungo na madeira e passou a consumir as larvas que estão ali dentro, tá certo? Então, a gente sai de uma dieta, né, basicamente baseada no fungo, né, e passa a ser carnívora, tá? Então, é uma diferença que é relativamente sutil, mas que é importante. Por que que a gente separa, né, claramente esses grupos desses grupos aqui, ou seja, os não apócritas, né, dos apócritas? O que a gente vai ver aqui é que há uma transformação de como o corpo é organizado. Então, essa é a grande diferença, né, na organização do que a gente chama das vespas apócritas, aqui embaixo, né, separado das vespas, não apócritas. Eu coloquei, né, uma apócrita aqui de uma e de outra, né, então, aquilo que a gente chama do pecil, né, ou seja, da cinturinha de vespa, né, ela resultou exatamente de uma transformação que aconteceu aqui. A transformação é o quê? Essa estrutura aqui em azul, que está representada aqui, ela é o primeiro tergo abdominal. E esse daqui é a metapleura, ok? Então, o que aconteceu nos apócritas? Nos apócritas, o primeiro tergo abdominal, ele passa a fazer parte do tórax. Então, né, ele fica aqui nessa parte e ele também vai sofrer uma outra modificação que ele vai se fundir com a metapleura. aqui, né, eles não estão fundidos, tá certo? Mas aqui ele passa a ficar fundido, ele forma uma placa única, né, fechando a região posterior. E aí, o que ele desenvolve? Desenvolve uma estrutura aqui, né, que vai fazer essa constrição entre o primeiro segmento abdominal e o segundo segmento abdominal, ok? Então, é o que a gente chama da cintura, né, é exatamente esse, esse, desenvolvendo essa constrição. quando a gente olha aqui, basicamente, a gente tem que entender que toda a parte de tubo digestivo, né, o cordão nervoso ventral, toda a parte aqui do coração, tudo vai passar por esse estrangulamento, tá certo? Eles não deixam de ser conectados. Então, né, é uma modificação muito radical, né, você imaginar que todas as estruturas que estão presentes aqui e que estão presentes aqui contínuam, elas têm que passar por esse estrangulamento aqui, tá certo? Elas estão passando aqui, né, e elas estão conectadas. Aqui, né, por ser uma conexão larga, né, elas passam livremente, ok? Então, essa é a grande modificação que a gente tem em morfológica entre o que seria, né, as vespas não apócritas e as vespas apócritas, tá? Isso, basicamente, né, a gente imagina que tem a ver com essa maneira com que a vespa consegue movimentar o abdômen, ok? Né, então, a maneira como ela vai usar o opositor. Nessa foto aqui, né, a gente percebe isso claramente, né, que você vê a postura que ela tá aqui e toda a movimentação que essas vespas apócritas conseguem fazer diferente, tá vendo? Olha o ângulo, né, que ele consegue fazer aqui, esse estefanídeo, né, justamente por conta de ter essa articulação, tá certo? Aqui, né, ela já é diferente. Então, muito possivelmente por pressão seletiva, né, de movimentação aqui do opositor, fez pressão para que ele desenvolvesse essa cinturinha aqui, né, e permitisse movimentos que essas vespas aqui não conseguem. Ok? E realmente tem que ter o opositor internalizado, né? Então, tem que ter uma outra solução para isso que eu venho aqui, tá certo? Então, soluções alternativas, né, eles já eram para antes, mas os porus têm inventado o jeito e os apóstolos para entender um outro jeito de ter. Muito bem. Isso pode ser uma dica, né, isso daqui, tem grupos bem antigos aqui, bem antigos, né, já toda essa morologia de apóstol, certo? Atenação aqui, não tem como explicar, mas é uma atenação que não se inclui com os apóstolos atuais, tá certo? Nenhuma apóstol atual tem essa denação. aqui a gente já vê claramente nesse planejamento aqui, nesse campo de alto desenvolvimento, esse grupo, é que se eu tenho que estar perto de esgotar, eu vou tentar vir aqui rápido. E o que só é a atenção, que os denórios mais ricos, então, mais ou menos aí, em torno de 230 milhões de anos, são os primeiros renovos. Você vê aquela denação lá que eu falei? Os primeiros apóstolos, né, são os mais antigos, são os mais antigos, são os mais antigos, tá certo? Então, a gente tem aí, mais ou menos, uma separação de cerca, né, de aproximadamente 60, 80 milhões de anos entre um grupo e outro. Então, toda evolução inicial em torno de os primeiros apóstolos, ela é um tempo menor que ia acontecer depois. Muito bem, eu acho que eu vou interromper, porque eu estou vendo que a hora está extremamente avançada, e como é que eu faço aqui? Eu tenho que parar a apresentação, né? Eu vou retomar isso, infelizmente, né, eu não quero extrapolar o tempo, tem alguém aí? Cadê? Todo mundo aqui, professor. Oi, Alô, que a gente fica falando sozinho, a gente fica falando sozinho, falando, 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 e sempre tem a impressão, todo mundo fugiu, né? É uma pena esse sistema, né? Mas, eu, infelizmente, né, tenho mais parte para falar, mas eu vou interromper aqui, eu acho que a mensagem principal, né, que eu queria passar é essa, né? E não sei se, né, dá tempo para alguma pergunta, e eu espero que, né, tenha coberto. Eu sei que é uma abordagem muito diferente, eu, né, eu gostaria de falar isso um pouquinho mais, eu sei que vocês, muitos de vocês estão em uma fase formativa, então, essa parte, né, é um pouco diferente, né, eu estou passando conteúdo sobre um grupo, né, então, mas é mais para a gente ter essa consolidação da base nossa, né, talvez alguns de vocês trabalhem com a menopera já, né, e, 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 talvez não tenha oportunidade de ter escutado isso um pouquinho dessa maneira, né, então, eu queria trazer esse, esse conhecimento um pouquinho mais detalhado, né, do grupo. Perfeito, professor, eu vou ler para o senhor algumas questões que tem aqui no chat, ok, vou começar com a Alessandra Viana, ela mandou a segunda questão, qual a vantagem evolutiva da perda dessas veias? Então, na verdade, o que que acontece? Não é vantagem, é, é um fenômeno, por isso, até legal que eu vi a pergunta, viu, eu agradeço, porque é uma oportunidade da gente falar, o que que acontece? Toda vez que um inseto diminui de tamanho, ele tem pressão seletiva a perder as veias, ok? Porque a veia para um inseto pequenininho não precisa, tá? Ele, ele não faz muita diferença, então eles perdem, infelizmente, acontece isso, ele vai ficando pequenininho, aí a pressão seletiva é que ele vai diminuindo essas veias. só que depois, se aquele grupo, aquela linhagem crescer de tamanho de novo, ela não, não, não ganha as veias de novo, tá certo? Então, um grupo que é muito significativo, por exemplo, os calcidóides, né? Os calcidóides evoluíram de vez, mas muito pequenininhos, mas você tem hoje calcidóides grandes, com um centímetro, quase dois centímetros de tamanho, eles o que? Tem veias? Não, não tem. Então, a asa teve que endurecer como um todo, ele teve que achar uma outra solução, tá? É, é, a visão é o contrário, você tem pressão seletiva para perder, quando você diminui de tamanho, ok? Perfeito, professor. Eu vou ler a próxima, que é do Leandro. Ok. Esse processo de partenogênese ocorre em toda a ordem ou é em grupos específicos? Ele é característico da ordem como um todo, mas ele é muito mal estudado, ok? Então, tem grupos inteiros que a gente, ninguém nunca se preocupou, mas ele basicamente é uma característica do grupo como um todo, tá? Tudo que foi estudado, a melhor maneira que tem de se fazer é estudar os cromossomos, né? Então, quem faz a parte de citogenética e que já estudou, sempre detectou isso, né? Quando ele olha, o conjunto de cromossomos de um macho é a metade, né? É o conjunto haploide de uma fêmea. Então, isso confirma, né? que é uma característica da ordem toda, tá? Vai ter exceções, mas são grupos que perderam essa característica, tá? Mas é quase todo mundo tem. O Gilson perguntou a segunda questão, professor, cleptoparasitas é uma forma de parasitoitismo? Infelizmente, os slides para frente vão falar um pouquinho sobre isso, tá? Não. O cleptoparasitismo é quando você parasita uma função de um outro organismo, é algo que o outro organismo fez, tá certo? Você rouba aquela função dele, tá? É um conceito um pouquinho diferente, mas vamos pensar, você é uma despa que é inquilina, né? Você está roubando o quê? O fato de uma despa que foi lá e desenvolveu a galha, tá? Então, você é inquilino dela, você vai lá e rouba a galha. Ela não é um parasitoide no sentido estrito, tá? Mas, é próximo disso, ela é mais um parasita, mas ela é um parasitoide porque ela vai causar a morte dele. Então, assim, tem que ver a peculiaridade, que tem bichos que são cleptoparasitas, mas eles são cleptoparasitas depredadores. Então, assim, sabe? O conceito extrapola essa divisão entre parasitoide e parasitismo, tá? É uma forma de parasitismo, mas um pouco diferente. Desculpa que eu não vou ter tempo da gente explicar tudo, mas talvez uma outra oportunidade. Perfeito. Ana Beatriz perguntou se existe parasitoidismo em formigas. Parasitoidismo em formiga? Não. Não existe nenhuma formiga parasitoide, não, tá? Todas as formigas, elas são sociais, né? Então, elas vão se desenvolver de uma maneira que elas têm colônias e tudo. o que que acontece? Tem formas de parasitismo social em formiga. Então, é a mesma complexidade que tem da gente discutir o cleptoparasitismo. Se eu for falar que sou parasitismo social, infelizmente, a gente não teria como fazer isso. Eu fico com pena, né? A gente... É um assunto bem interessante, eu gostaria de explicar isso com mais calma, né? Mas as formigas têm parasitismo social, tá certo? Mas elas não são parasitóides, elas são atacadas por muitos parasitóides, outras vespas, né? Que atacam as formigas. Mas elas... Vespas e moscas também, né? Tem floridos que atacam formigas, mas elas mesmo não têm formas parasitóides, mas elas têm formas parasitas sociais. Tô sendo muito sucinto, desculpa. A Isamara Silva perguntou assim, como eles conseguem identificar o local que esses hospedeiros estão sem errar o áudio? É, pois é, isso é um assunto super estudado, sabe? Basicamente, né? Todos os insetos vão utilizar o quê? Características químicas, né? Então, eles vão usar substâncias voláteis, né? Para poder localizar. Da mesma maneira que o macho, né? Tem que fazer isso para localizar a fêmea, vai ter também as fêmeas, indo atrás desse hospedeiro. Eu ia mostrar um slide muito interessante que é como que as fêmeas fazem para localizar um hospedeiro que está lá dentro da madeira, né? Então, várias delas desenvolveram um sistema que são tipo sonar. Elas vão bater em cima da madeira, detectar as vibrações que voltam e aí ela vai falar ah, aqui tem alguma coisa, sabe? É tipo um sonar. Então, várias vezes desenvolveram isso. mas infelizmente não tinha como chegar até esses slides senão eu ia extrapolar demais o tempo. O básico é qual todo inseto faz? Utilizando substâncias voláteis, utilizando as antenas, tá? Para poder localizar o hospedeiro. As vespas conseguem, elas são bem interessantes, né? Por exemplo, os parasitóis, elas conseguem detectar se um hospedeiro está parasitado ou não, tá certo? Só usando as características químicas, elas conseguem diferenciar. E ela não perde tempo. Se ele já está parasitado, ela vai partir procurar um outro, ok? Ok. O Gilson perguntou se uma abelha coloca um ovo dentro do ninho de outra abelha e a larva consumir o recurso ou a própria larva dessa abelha, que tipo de parasitismo é esse? Ele não é um parasitóide, é um cleptoparasita. Ela está roubando o trabalho da outra abelha. Ou seja, o trabalho da outra abelha foi o quê? Ir lá, construir a célula de cria, buscar o pólen, encher. Aí ela está fazendo o quê? Ela chega lá, né? E vai consumir os recursos sem ter feito aquele trabalho. Então, é um cleptoparasita. O parasitóide, ele é basicamente um inseto carnívoro, né? Porque ele vai consumir um outro inseto. Tá certo? Então, ele é carnívoro. O cleptoparasita, ele tem a mesma dieta do parasitóide, do organismo que é parasitado, tá bom? O parasitóide, não necessariamente. Por exemplo, vamos pensar uma vespa que é herbívora. Aí, se ela tem um parasita dela, tá certo? O parasitóide é carnívoro e ela é herbívora. No cleptoparasita, não. O cleptoparasita sempre vai consumir aquilo que o hospedeiro come, ok? É só para ajudar um pouquinho na diferenciação. Perfeito. O Marcos Paulo perguntou, além das abelhas, os iminópteiros em geral também tem função de polonizadores? Sim. O grupo mais famoso, assim, além das abelhas, por exemplo, são as figas, as vespas do figo, né? Muita gente já estudou as vespas do figo, elas têm uma interação muito íntima, né? Com os cicônios, né? Das figueiras e elas parasitam os óvulos, mas ao mesmo tempo elas polinizam também, tá? Então, a gente vai ter, né, esse exemplo bem conhecido, né, de vespas que são parasitoides e polinizadores e também outras vespas, tem vespas sociais que são importantes, né? Mas realmente é uma síndrome relativamente rara, a síndrome que a gente chama, né, de flores que são polinizadas por vespas, tá? Existe, mas são mais raras. O Jefferson perguntou, primeiro ele falou outra apresentação, professor, e daí depois ele continuou, sobre a terminologia de fenômenos biológicos. Na literatura em inglês, há o uso sem distinção de termos de saída do parasitoide adulto a partir do seu hospedeiro e do hospedeiro a partir do ouro, ou como resultado do seu ultimate disease. Qual o impacto disso no levantamento de informações na literatura e quais avanços você vê numa unidade de terminologia? Pois é, esse é um assunto que eu teria que olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque a pergunta ela não me deixou claro. Eu estou achando que ele está falando de emergência, eclosão, termos que a gente usa, né? Eu acho que é nessa direção, né? Então, a gente sempre fala que um inseto, quando ele termina o desenvolvimento embrionário e ele sai do córeo, a gente chama isso de eclosão, né? O ovo eclodiu, ou seja, terminou aquela fase. quando ele termina, né, o desenvolvimento, ele vai emergir do hospedeiro, ok? Então, a gente usa isso, né? A fase de término lá, né? Quando ele termina o desenvolvimento popal e vai passar para a fase de mago, né? É a última equidize dele, ele emerge do hospedeiro. Eu não sei se era nessa linha que ele estava falando, a gente teria que discutir isso um pouquinho mais, aí é um assunto um pouco mais complexo, até para entender um pouquinho mais a pergunta, desculpa se não foi nessa direção. Tá, eu vou encerrar com a questão do Danilo, professor. Ele falou assim, gostaria que falasse um pouco mais dos estudos com fósseis de minopra. Existem muitos estudos? Quais possibilidades e possíveis respostas que podem obter com o estudo dos fósseis desses organismos? Então, a gente aqui no país, basicamente, tem alguns depósitos de fósseis que são importantes. O mais dele, mais famoso, é um depósito do Cretáceo, lá no Nordeste, chamado Formação Crato, ou Formação Santana, você vai encontrar isso na literatura. São insetos, são fósseis de rocha, desculpa, muito bem preservados, e já tem bastante coisa estudada, mas a gente tem uma carência enorme ainda, essa é uma área extremamente importante, a gente como país, e principalmente os entomólogos, tem negligenciado muito o estudo dos fósseis do Cretáceo do Brasil. A China mesmo tem avançado muito no estudo dos próprios depósitos dele, eles têm depósitos do Jurássico, eles têm depósitos do Cretáceo, também muito bem preservados, como o nosso, e a gente tem se dedicado muito pouco, pouca gente, sabe? Então, essa é uma área que a gente deveria dar mais atenção, principalmente por esse depósito extremamente importante, que é o depósito do Cretáceo. Tem outros depósitos um pouquinho mais antigos, carbonífero, que tem no Rio Grande do Sul, mesmo aqui em Santa Catarina, Paraná, mas eles geram uma fauna bem mais difícil, a primeira coisa que você vai ter que aprender é russo, para poder ler toda a literatura em russo, dos insetos de grupos mais, de formações mais antigas, e mais recentes a gente tem bem pouca coisa, no cenozoico mesmo, a gente tem bem pouquinha coisa, mas o depósito mesmo que valeria a pena a gente investir como país é esse depósito do Cretáceo, do Crato. Existem bastante coisa, eu tenho trabalhado mais com fósseis de âmbar, é um depósito também de 100 milhões de anos, que é extremamente importante, mas todo o material vem de Mianmar, não é nosso. E só para também lembrar todos, Danilo e todos, o doutor Bruno vai falar um pouco mais tarde sobre os fósseis, o Bruno foi orientando do professor Gabriel, e vai falar sobre os fósseis depois de almoço para a gente. Gabriel, o que é prazer ele ouvir, quem sabe a gente não faz essa palestra mais extensa e gravar, posta no nosso canal, porque é sempre um prazer eu ouvir, no YouTube, aqui no Meet todo mundo. Eu fico feliz, é uma oportunidade legal, a gente se vê depois, obrigado. Eu agradeço. obrigado pela participação, professor, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.